Eu sou o Guga e você está aqui em mais um vídeo, e nesse vídeo nós vamos jogar uma gameplay de Armand Usga, galera, vamos aí, do nada, mano, do nada, tô aqui na minha casa relaxando, velho, e do nada o jogo explode, velho, o jogo explode, mano, do nada que o mundo começa a jogar, então vamos jogar uma gameplayzinha aqui também, né, vamos se juntar com a galera, vamos aí, vamos entrar aqui numa gameplayzinha, ó, agora esse mapa aqui que eu nem conheci ele direito ainda, porque eu sou novo, eu jogava na época que só tinha só o T-Shield Vamos entrar aqui em um, um mundozinho, velho, eu vou começar, hein, vamos lá, vamos lá, vamos ver Ah, galera, aí sim, mano, aí sim, mano, por que que não gosta de ser o impostor, né, todo mundo quer ser, todo mundo joga esse jogo pra ser o impostor, pô, todo mundo joga o jogo pra ser o impostor, pra se divertir, mano, só não é aqui, já, né, eu tô Eu não mando muito desses mapas, não, pra falar a verdade pra vocês, eu jogo mais no primeiro que é o T-Shield, o Mirai HQ eu não jogo muito e nem no outro lá, né Vamos lá, os caras já tão reportando os caras aqui, mano, como assim, velho? Ué, não, ué, ué, o meu cara tá se entregando, velho Meu parceiro se entregando aqui Que isso, velho, que isso, mano Acho que o cara vacilou ali, matou no meio do, do, do povão ali e já era, meu Deus, mano O cara no bol já, já me lascou, já me lascou Então vamos ver, né O cara já me lascou aqui, velho Nossa, mano, vacilou demais Eu tô jogando em inglês também o game Eu terei colocado em português pra vocês Tá aí, amigão, deixou o jogo, deixou a partida Vamos ver se eu, se eu viro esse jogo aqui Vamos ver se eu, se eu tô bom ainda, hein Na verdade eu nem, nem amog direito eu jogo, mano Falar pra vocês que eu sou noob no game Mas eu sei jogar, eu sei dar uns, uns migué Aham, sim É, porque tem que dar uns migué aqui pra ganhar, né Claro, vamos lá, vamos acionar o botão Fingir que a gente vai consertar o negócio que a gente mesmo destruiu Beleza, tá ali Vamos ver aqui, ó Aí, ele já fingiu que já, já arrumou, tá Todo mundo juntinho ali, fica de boa Fingir que eu tô arrumando aqui também Tranquilo Beleza Vamos vazar daqui Sem migué só desses caras aqui, né Então a gente tem que esperar mesmo Temos que esperar, deixar, esperar ficar um sozinho Aí a gente só vem aqui, ó Ai, que burro, dá zero pra ele Pega, entra aqui dentro Já era, meu parceiro Assim que funciona, assim que funciona Ih, já acharam o corpo lá Acho que eu vou suspeitar de mim, hein Porque eu não fui junto com eles Vamos ver É, suspeitaram de mim, galera Vacilei, vacilei Vacilei Tentar dar um migué aqui Vacilei demais Realmente vacilei Eu não deveria ter matado o cara Porque eu fui o único que não fui junto com os três aqui E aí os caras suspeitou, né Vacilei Vacilei Mas tá aí Jogamos de impostor aqui, mano Vamos para uma próxima partida Só de sacanagem aqui, velho Oh, mas o sim ele vacilei demais, mano Dá pra ganhar essa partida aqui de boa, mano E morreu Beleza Vamos entrar aqui em mais uma partida Então vamos ver Vamos ver Ah, agora não teve a mesma sorte A gente teve outra sorte Quando a outra partida Eu deveria ter aproveitado Outra partida melhor Porque é muito raro A gente se impostor, né Pelo menos pra mim, né Toda hora que eu jogo Sou cremate aqui Sou inocente Tripulante Vamos aí Consertar aqui já Tem que consertar um negócio rápido Porque senão Os caras aparecem aqui e dá Mata no meio do povão, mano Mata tudo junto Ninguém sabe quem é Beleza Mataram ali já Mataram o azul Eu tô na mesma sala que a outra, tá Caso vocês não tenham visto Tá Achando os homens parecidos Vamos lá Quem é Quem será Eu sou quem Nem vi minha cor Eu sou o roxo Beleza Mas ela fez scan Verde claro Como que eu vejo claro Não sei não, hein Vou confiar, hein Vou confiar, hein Vamos lá Vamos confiar Vamos lá Vamos confiar Vamos confiar nos caras Ah, o cara já quitou, mano O cara quitou, velho Beleza Ele saiu Beleza, de boa O cara saiu, mano Vamos dar skip, então O cara saiu É, não aguentou a pressão Não aguentou a pressão No que tô, velho Que toda a partida Beleza Vamos lá Só falta o Peperoni 10kg Vamos vendo que vai dar Só skip mesmo Vou ter se querer Só skip Tá sobrando um impostor Entre nós agora O outro era o verde Ele não aguentou a pressão Aqui e tô, mano Peraí, vamos Fazer essa testa aqui, ó Bom, a gente vai não ficar sozinha Nossa, essa daqui eu nunca fiz, hein Tem que fazer o link Aperta aqui Como é que faz, velho Não sei, mano Não sei fazer isso aqui, não, hein Não sei a ideia Quem disse que O cara cheguei pelas minhas costas Que é ruim, né Sem apoio ao lado pelas costas Ele não dá, né Vamos ver aqui, ó Esse Kelson aqui Cuidado com ele Tô estranho esse aí, hein Ah, tá, não é não, não, não Tá de boa Fazer aqui Entregando arquivos Opa Mataram o branco Laranja Falou, eu quero laranja Eu vi laranja Laranja, então Laranja Vamos no laranja, então A galera tá A galera fez scan Laranja As câmeras, né Tá aí, confia Falou que é o laranja Vamos no laranja, então Vamos ver, vamos ver Vamos na casa dos caras Vamos ver E morreu Foi ele É, ganhamos, galera Ganhamos Ganhei uma partidinha aqui Bem simples, mano Eu sou, praticamente foi carregado Nessa partida Porque eu não fiz nada nela Na outra partida A gente foi carregado Pelo amarelo, né Claro, mano O cara é o Sherlock Holmes Do Among Mas vamos aí, né Vamos ver se a gente Consegue se Conseguir aqui Se dá bem Sozinho, né, mano Consegui fazer umas Umas manhas Uns camas de detetive Do Apareceu o Batman Aqui, né, mano Pra descobrir os casos O impostor Vamos aí Arrumamos ali, véi Pera aí Vamos Ver isso aqui Tem que analisar as peças É só isso Opa Isso aí é estranho É estranho isso aí, hein Até vazado aqui Tá maluco Fica aqui, né A pau Como tá vendo os outros caras ali Então vou subir aqui de novo Tá de boa Acho que é essa daqui, ó Ó esse Como é que faz, né, mano Não sei, não sei, mano Ah, tá Tem que ir montando A gente vai montando E faz aqui É tranquilo, tranquilo Não é muito complicado, não Eu sou noob nesse mapa mesmo Vim aqui Passar os downloads Provisar que tem um monte de gente aqui Eu duro, os caras vão me matar aqui, mano Não tem como os caras me matar aqui Tem como gente aqui Aí chegamos Já é arquivado com sucesso Vamos também aqui, ó Tem um negócio aqui pra fazer Tranquilo E, nossa Primeira vítima O Will Smith O Will Smith morreu, mano Coitado, velho Opa Aquele negócio ali errado No meu chat No meu teclado Quem, vamos ver Aperta um monte de nefim maria Rosa Os caras Só vai chutando os caras, mano Os caras não tem paciência, velho Acho que o rosa A Faiá falou que eles estavam juntos Não sei, hein O Will Smith ficou preto e vermelho Eu vi eles Não sei quem é Vamos dar skip Vou dar skip Os caras vão com o rosa Vocês que sabem, mano Vamos ver Ai, que burro Não era? Os caras tudo vai chutando, mano Tudo Tudo apressado Beleza Tô com essa máscara de A de Corona aqui Vamos ver se Eu já fiz todas as testes, né, mano Vamos Vamos nas câmeras Cadê as câmeras? As câmeras desse mapa Que eu não sei onde é, velho Aqui é a ponta do Do mapa Vamos lá fazer aquela testa ali Também dá pra gente fazer O imposto acionou ela, né Mas cadê as câmeras? Eu queria ficar nas câmeras, velho Eu nem sei onde é as câmeras Opa Sai do meio, sai do meio, sai do meio Deve ter imposto aqui Aquele mata o mundo ali, né Vai saber, vai saber Cadê, mano? Opa Mataram o Ciano O Ciano não tava com a gente, né? Ciano não tava com a gente Ciano não tava com a gente Aí o Fio pediu desculpas Vamos ver Ciano não tava com a gente, mano O cara só achou o corpo Então É o cara que não tava com a gente Agora eu não me lembro quem tava com a gente Se eu não me engano O azul não tava com a gente Acho que é o branco, hein? O branco não tava lá, hein? Ou é o verde? O Rafael tava com a gente também, hein? Se eu não me engano é o branco, hein? O branco não tava com a gente, hein? Acho que foi ele que matou, hein? Sei lá, hein? Não dá skip Eu acho que é o branco E alguém que não tava com a gente O azul saiu Não era Não, mano Para com isso, velho Os caras ficam chutando aí Falei que era o branco O branco e o verde Sabia 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 que era esse Os caras dão pro novo Os caras ficam chutando, velho Meu Deus do céu Bom, galera Essa foi a minha gameplay De Among Us aqui Se vocês não viram Minha outra gameplay De Among Us Vai tá aí na descrição Espero que vocês tenham gostado Da gameplay Gameplay bem descontraída aqui Muito obrigado pelo feedback Da série de B&Bs Que vocês tiveram lá na série Link no jogo Vai tá aí na descrição Pra vocês queiram jogar o jogo É de graça É gratuito Tá aí na Google Play Pra vocês E não se esqueça De me seguir Nas minhas redes sociais Que vai tá tudo aí Na descrição, beleza? Até o próximo vídeo, galera Falou!